Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Bom É porra quente Rebeiradão do bom Danço contente A nova sensação É meu cimbalo com o rostinho colado Dançando o beiradão de alérgico show Eu me enrosco com você Tem tanta gente, tá animado, tá lotado Dançando o forró colado Nesse imbalo arrochado Eu me enrosco com você 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 É porra quente Rebeiradão do bom Danço contente A nova sensação É meu cimbalo com o rostinho colado Dançando o beiradão de alérgico show Eu me enrosco com você Tem tanta gente, tá animado, tá lotado Curtindo o forró colado Tá rochado, combinado Eu me enrosco com você 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 Você tá curtindo o marco show Avivo! Vem dançar! Só com o mesmo clínico, senhor Portal Forrózão do Madeira Vem dançar!